Música Que a Arceló Metal Tubarão, além de uma produtora de aço, é também uma produtora de cultura, nós já sabemos. Mas a novidade é que de 142 projetos aprovados pela lei Rubem Braga, que a Arceló Metal está na frente de 41 projetos, não é mesmo? Exatamente, Rana. A lei Rubem Braga, ela dá a gente uma possibilidade de uma extensão da nossa atuação social e também cultural, pelas trocas de bônus da lei de incentivo, e isso nos permite navegar por esse tecido social tão rico, capixaba, encontrar talentos como Natécia Lopes, Maurício de Oliveira, Esther Masi, tantos outros que a empresa apoiou, né? A gente vê a cultura como um componente imprescindível para a formação do cidadão, isso é muito importante, esse resgate da raiz emocional, da responsabilidade pelas tradições, pelas referências das pessoas. A gente não pode deixar perder os nossos ídolos, nossos ícones, nossas referências. A empresa entende que dentro da sustentabilidade, a dimensão cultural, ela tem um papel muito importante para a formação da cidadania e da dignidade de um povo. Vamos falar então um pouco agora da Natécia Lopes. São quase 50 anos aí de carreira, você como músico, o que falar para ela nessa noite hoje que ela está sendo homenageada? Eu não pude deixar de participar de corpo e alma do projeto pela magnitude dele, pela importância da Natécia. A Natécia transcendeu fronteiras, as fronteiras capixaba, as fronteiras nacionais, ela chegou até o internacional, as pessoas vão ver isso no vídeo, né? Então, assim, foi muito gratificante para mim como pessoa e como gerente de uma empresa tão maravilhosa como a Sola Mittal, que mergulha em campo, que quer ver esse tecido concorrente do reconhecimento, destacando os verdadeiros talentos, para que os outros tenham as referências que a gente falou no início da nossa conversa, né? E participar disso tudo foi maravilhoso. Como músico, eu disse a ela que a minha grande vontade é estar tocando no palco, mas eu não posso. Mas como cineasta, eu pude participar do roteiro e da direção do vídeo com ela e tive muito contato com ela. Conseguimos também fazer um registro, um resgate histórico dela, que não tinha registro. Foi muito difícil essa parte, porque a Natécia nunca se preocupou com isso. É uma pessoa muito simples na maneira de ser e muito grandiosa artisticamente. Então, assim, é uma pessoa de uma alquimia muito forte, de um carisma muito grande, de uma sensibilidade, de uma espiritualidade maravilhosa. Obrigada, Sidenberg. Parabéns mais uma vez. Vocês podem conferir que toda matéria a gente parabeniza a empresa, mas a Arceloto Metal Tubarão, ela realmente é uma produtora de alma, uma produtora de sentimento e é muito importante a gente poder falar que essa empresa é nossa. Parabéns a você também, como músico que está aqui, que ajudou em todo o roteiro da Natécia. Obrigado, Rana. Realmente participar, ser um membro da Arceloto Metal, participar dessa empresa, é fazer parte de um estado de espírito. E a gente diz que a gente transforma uma produtora de aço em uma produtora de vida. e a cultura é um grande afluente para que isso aconteça. Aplausos. 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 Para quem está em casa, fala um pouco dessa lei para as pessoas se familiarizarem. Bom, a Lei Rubem Braga é uma lei de incentivo à cultura do município de Vitória, que foi criada em 1991 e nesses últimos 20 anos ela tem patrocinado em média de 1.300 projetos na cidade de Vitória. Ela contempla todos os segmentos da área cultural, desde a música, a literatura, a história, pesquisa, a reforma de patrimônio histórico, a cultura popular e ela trabalha com editais. E quem está em casa nos assistindo, que é um artista, um escritor, que gostaria também de participar dessa lei de incentivo, como é que faz? Onde que procura? A partir do início do ano que vem, provavelmente no mês de fevereiro ou março, nós vamos estar abrindo o edital para 2012. Aí as pessoas podem estar procurando a Secretaria Executiva da Lei Rubem Braga, que fica na rua 13 de maio, no centro da cidade, terceiro andar, ou então estar ligando para o telefone 3132 5292. E você, além aí de secretário executivo, como espectador, o que você espera desse grande show hoje da Anatercia Lopes? Eu acredito que vai ser um grande show, talvez um dos mais importantes nos últimos anos de Vitória. A Anatercia, sem dúvida nenhuma, é uma grande figura da cultura capixaba, representa extremamente forte da questão da música lírica, da música clássica, e sem dúvida nenhuma isso é muito importante. E parabenizar também a Celomital, que foi realmente a empresa que acreditou nesse projeto, trocou os bônus e foi um grande parceiro nesse evento, com a Prefeitura de Vitória, para proporcionar para a cidade de Vitória esse evento que, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado na história da música capixaba. A Anatercia é diva, área explosiva, canção matinal que brilha e inquieta, e deixa entreaberta, a cortina incerta, envolta, coberta, névoa teatral, concreta e etérea, terráquea e aérea, voz essencial, sinfonia pura, que tem a textura, o tom e a estatura de um grande final. Eterna, partitura, densa, criatura surreal, pintura, matiz de aquarela, razão e loucura, conduto, artéria, que leva à fartura de canto e cultura, de voz e doçura, onde há a miséria. La Vita, de Sidenberg Rodrigues. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL La Vita, de Sidenberg Rodrigues. E claro que a cantora lírica e professora de Sidenberg, de voz, Elane Rovena, não poderia deixar de estar aqui no evento. O que você tem hoje para falar sobre a Anatércia? Anatércia é uma grande amiga, foi a minha professora de canto, aquela que me lançou inclusive profissionalmente, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e todas as homenagens a ela são com certeza muito bem-vindas, porque ela merece. Em entrevista a Ilda Castro, na Tércia conta a gratidão e o orgulho de ter recebido esta linda homenagem. Imensurável, indescritível, eu fiquei, estou imensamente feliz, realizada, todo aquele sofrimento que a carreira de qualquer pessoa tem, os percalços, as vicissitudes, tudo isso hoje foi coroado com essa homenagem excelente, maravilhosa, só tem que agradecer, 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 muito obrigada. Você disse que a música revigora, a gente pode esperar então muitos anos de Anatércia? Ah sim, porque eu ainda estou novinha, o governador falou que eu tinha 40 anos e ele acertou em cada perna, não tanto, mas revigora, equilibra a autoestima da pessoa, a flora, a comunicabilidade com o ser, com o seu semelhante. É outro mundo, você vê um pedinte com amor, com carinho, vê um rico no lugar certo dele ali, fica quietinho aí, e já a pessoa menos favorecida, você tem aquele, quer ser uma mãe, desses problemas que a humanidade nos traz, então a gente é muito diferente quem mexe com a arte, principalmente com música. Fica então compromisso, que esses shows se repitam e por muitos outros lugares. Estamos aí, enquanto tiver voz de menina virgem, com certeza. Parabéns, querida. Obrigada. Parabéns, querida. Obrigada.